Esse é o Ocaps, e nós vamos falar agora sobre a operação da polícia contra o Nego Di. O Nego Di, vocês sabem, é um influenciador muito conhecido, foi Big Brother, fez parte do Big Brother, nem lembro qual Big Brother que foi, mas ele fez parte aí, e se tornou muito conhecido com o caso das enchentes lá do Rio Grande do Sul, porque ele começou a ajudar o pessoal, e ajudou bastante coisa lá, e fez críticas ao governo Lula, e foi aí que o negócio pegou pra ele, é o que eu falo pra você. A esquerda, meu amigo, a gente da direita que critica o pessoal da esquerda, eles até não se importam muito não, mas quando alguém do mainstream, que é ali da artista, reconhecido no meio, artístico, coisa e tal, quando alguém faz uma crítica ao governo Lula, o pessoal é cruel, meu amigo. Criticaram muito ele, dizendo que ele estava falando fake news sobre o Rio Grande do Sul. Não teve nenhuma fake news, o que ele falou foi tudo comprovado, que tinha caminhões que estavam sendo parados por falta de nota fiscal, e não sei o que lá, no meio da tragédia, o pessoal os funça querendo fazer funcice lá, tudo foi confirmado no final das contas, né? E ele foi muito criticado, e ele continuou criticando o governo Lula, né? E agora, meu amigo, olha que coisa, né? Ele é alvo de uma operação da Polícia Federal do Lula, que investiga suspeita de lavagem de 2 milhões de reais em rifas virtuais, né? A esposa dele foi presa, em flagrante, porque tinha uma arma na casa dele sem registro, então prisão em flagrante por conta da arma. Olha que coisa, hein? É o que eu falo pra vocês. Em tese, não tem nada a ver com o caso da desinformação dele, mas, mas, tem toda a pinta de ser um recado, né? Essa notícia foi sugerida por Eu juro que não sou o Coelhinho, concurso privado unificado do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos contar a história aqui. Olha só, ordens judiciais sendo cumpridas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Ele é investigado porque ele fazia, supostamente, uma rifa que era ilegal, uma rifa ilegal. Então, isso é coisa de antes do evento lá, antes da época das enchentes, antes da coisa toda, tá? Então, segundo eles estão dizendo aqui, é coisa antiga e coisa tal, então não tem nada a ver. Não é, tá vendo? Não é uma resposta do governo contra o Nego Di, né? Aqui, ó. O Ministério Público não divulgou as identidades dos alvos da operação, mas a reportagem confirmou que são o Nego Di e a mulher dele. Em nota, os advogados deles falaram que não tiveram acesso aos autos de inquérito. Olha que coisa, né? É sempre assim, é tudo inquérito secreto, ninguém sabe de nada. E o que foi dito é que a mulher foi presa em flagrante porque tinha uma arma de uso restrito das forças armadas. Lembrando que teve um monte de armas que era normal você ter a arma aqui no Brasil, mas aí quando o governo Lula voltou agora, né? O Lula 3 baixou um decreto lá que tornou um monte de tipos de arma de uso exclusivo das forças armadas. Foi mais uma sacanagem do Lula pra sacanear o pessoal bolsonarista e coisa e tal. E acaba pegando todo mundo. Por que que eu falo pra vocês? Essa ideia de que é só bolsonarista que gosta de arma, isso é lorota, né? Todo mundo no Brasil precisa ter arma. Quem mora no interior precisa ter arma. Você vai fazer o quê? Se você estiver invadindo o seu sítio, invadindo a sua fazenda, você vai ligar pra polícia? O cara vai falar que daqui a duas horas ele aparece na sua casa. E se aparecer, né? Ou seja, não tem o que se fazer. Ou você tem arma pra se defender, ou você tá na água, meu amigo. Não tem polícia pra se proteger de nada aqui no Brasil, né? Então todo mundo tem arma. Não é só o pessoal da direita que tem arma. Não, o pessoal da esquerda tem arma também. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Prenderam ela porque pela lei, pela letra fria da lei, é proibido ter armas em casa, né? De novo, é o que eu falo pra vocês. Mas a lei, ela é aplicada com rigor contra quem é considerado inimigo do sistema. Pra quem é do sistema, meu amigo, tá beleza. Aí o papo é outro, a coisa se conversa, tudo se arruma. Nada se... não tem problema nenhum no final das contas, tudo certinho, né? Essa é a grande contradição do justpositivismo. Em tese, o justpositivismo é pra você dar segurança pras pessoas, pra todo mundo saber o que pode e o que não pode fazer. Mas na prática, são tantas leis, mas tantas leis, que você acaba descumprindo alguma lei. Você nem tá sabendo, meu amigo. Mas se a polícia quiser achar alguma coisa contra você, ela acha alguma coisa contra você. E aí vira isso, vira um jogo de perseguição contra inimigos do sistema. E é aquilo que eu falo pra vocês. A gente que é da direita, nós que somos libertários e coisa e tal, a gente critica e coisa e tal, e o pessoal critica a gente também, né? E tem muita gente perseguida, tem muita gente sendo processada, tem presos políticos, tem pessoas exiladas políticos na nossa nova ditadura. Mas a verdade é a seguinte, esse pessoal, eles são muito mais rigorosos contra o pessoal que é mainstream, o pessoal que é artista, que é conhecido. Olha as loucuras que eles fizeram com a Cássia Kiss, com a Regina Duarte, com outros artistas que ousaram apoiar Bolsonaro. Não pode, como assim, normalizar Bolsonaro? Não pode, esse pessoal não tem pena dos dele. E o Nego Di é mais ou menos isso. Ele era um cara que, embora fosse novo também, né? Um influenciador recente da era da informática, da era das redes sociais, né? Ele ainda é uma pessoa, era considerado um cara meio mainstream, porque ele não se envolvia em política, não falava nada, né? Até não sei qual é a posição política dele até hoje, acredito que seja de esquerda. E aí que esse pessoal fica mais arara mesmo. Não pode, aí que eles cobram muito mais, é muito pior quando é esse pessoal. Enfim, eu não sei, tá? Estão dizendo aqui que as rifas eram ilegais. Não sei que tipo de ilegalidade que tinha na rifa que ele estava fazendo. Não investiguei o caso. Mas isso daqui cheira a muito a perseguição. É o que eu falo pra vocês. Em tese, qualquer um de nós pode ser investigado pela polícia, né? Você ser investigado pela polícia não quer dizer que você tenha feito alguma coisa errada. Quer dizer apenas que existe uma suspeita de que pode ser que você tenha feito alguma coisa errada. Mas a verdade é que a própria investigação da polícia já é uma forma de punição. Você já é punido quando você é investigado. Por exemplo, aqui, já teve bloqueio de valores, indisponibilidade de bens e mais um monte de coisa. Ou seja, ele já não pode, já tá com as contas bloqueadas, já tá com o bem bloqueado, não pode vender nada. Isso já é uma punição pro cara, né? Você pode dizer, ah, mas isso aí é pra evitar que ele venda coisas. Mas e se ele foi inocente? Por que ele não pode vender as coisas, né? Ou seja, o processo de investigação, de certa forma, já é uma punição. Quando a polícia resolve fazer uma coisa dessa, já é uma punição contra a pessoa, né? E a gente não pode descartar essa possibilidade, de novo. Não tem nada que diga que, aparentemente, ele fez alguma coisa suspeita. Ele diz que não tem nada de errado, não tem nada de errado no que ele fez, nas rifas que ele fez. Aliás, rifa é um negócio muito comum, um monte de gente faz rifa na internet. Não tem nada de mais. Mas ele, a polícia diz que tá investigando o caso lá e tão fazendo essa ação contra ele. Aí que eu falo pra vocês. Mas existe, sim, a chance disso ser uma resposta pelo fato dele ter incomodado o governo. Um cala-boca nele, uma presta atenção no que você tá fazendo, né? E eu sou uma pessoa que digo isso, porque vocês sabem, né? Eu fui visitado pela polícia federal, foi aqui, foi 2020, 2021, não lembro. Foi há uns anos atrás aí. E, na época, eu já era um youtuber relativamente famoso, criticando muito o governo Lula, falando muito mal do Lula, falando mal do Alexandre de Moraes. Ainda era no governo Bolsonaro, ainda. Mas falando muito mal do Alexandre de Moraes, dos absurdos que estão sendo feitos e coisa e tal. Mas, quando eu recebi a polícia federal na minha casa, não foi por nada referente à rede social. Da mesma forma que eles não fizeram nada referente à rede social dele, as supostas fake news que ele falou, nada disso. Puxaram um caso lá de trás de uma suspeita de alguma coisa, foi mais ou menos o que fizeram comigo, né? Teve um caso de um software que eu desenvolvia em 2016, 2015, faz um tempão isso. E daí eu vendi esse software e uma empresa de Brasília resolveu botar o meu software numa licitação em Brasília. E havia a suspeita de que essa licitação tenha sido arranjada. No final, não se provou nada, não teve ninguém acusado, não deu em nada o negócio. Mas havia a suspeita de que essa licitação tivesse sido uma licitação arranjada lá em Brasília. Eu não tive nada a ver com isso. Eu vendi o software. O software foi entregue lá. A empresa lá que teria feito, eventualmente, alguma coisa errada. Não sei dizer se fez também alguma coisa errada ou não. O fato é, a investigação veio em 2021. A coisa foi em 2015, 2016, sei lá. Me investigaram em 2021. Nada me tira da cabeça que essa batida da polícia federal lá em casa foi uma pressãozinha. Foi o pessoal mostrando, ó, toma cuidado, toma cuidado com o que você fala, hein. Olha só, a gente acha uma coisa aqui do seu passado aqui. E, de novo, é o que eu falo. Num estado como o nosso, que tem um monte de leis, um monte de coisa, para o pessoal achar alguma coisa que tu fez errado aí no passado, qualquer coisa. Detalhe, não precisa ser errado. Eu não fiz nada de errado. É bem provável que o Nego Di não tenha feito nada de errado também. Mas eles acham alguma coisa suspeita e coisa e tal. E, ó, vão fazer coisa contigo. Comigo não deu nada. Até apreenderam o meu celular, apreenderam o computador, apreenderam os negócios lá em casa. E tive que dar depoimento na polícia e não sei o que lá, mas não teve nada, né. Não sei o que vai dar para o Nego Di. Ele já está com... No meu caso, nem pediram indisponibilidade de bens. Até porque... Iam passar raiva, né. Não tem nada, não tem dinheiro, né. Mas o Nego Di tem dinheiro, né. O Nego Di é o cara rico. Então, aí fizeram indisponibilidade de bens dele, né. Enfim, uma situação complicada isso daí. Mexeira a perseguição ao Nego Di. Mexeira. Não tem como provar, não tem como saber. A polícia tem direito de investigar o caso das rifas? Tem, tem. Pela lei ela pode fazer isso, pode achar estranha a coisa. Mas é muito estranho esse negócio, né. É muito curioso. Justamente o cara que levantou a voz contra o governo, que criticou o Lula, que criticou a atuação do Lula no Rio Grande do Sul e, de repente, surge um negócio contra ele. Muito estranho isso, né, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.